Olá, meu nome é Marcos Mendanha, sou seu colega médico, sou também advogado. Tenho uma alegria de ser ex-aluno, professor e diretor da Faculdade Sembrap. Já imaginou poder fazer sua pós-graduação médica de forma 100% online, concluir em apenas 12 meses, sem necessidade de fazer o TCC, e assistindo todos os módulos cuidadosamente pré-gravados em estúdio, pelos melhores professores do país? Profissionais que já conduziram centenas de nossos alunos e ex-alunos a tão sonhada aprovação na prova de título de especialista? Então agora imagine que nessa pós você terá como bônus, ou seja, apenas caso você queira, e sem nenhum acréscimo no valor do curso, a possibilidade de assistir todos os módulos que foram pré-gravados em estúdio, também em sala de aula, num outro momento, seja de forma presencial, seja de forma online e ao vivo. Mais do que isso. Imagine que nessa pós você terá, também como bônus e sem obrigatoriedade de participação, atividades práticas e teóricas, online e ao vivo, supervisionadas pelos nossos próprios professores, todas as terças e quintas da noite. Para ficar perfeito, imagine que assim que concluir essa pós, você receberá em no máximo 60 dias o seu certificado reconhecido pelo MEC, com validade nacional e 100% equivalente ao de uma pós presencial. Hoje, quero te falar que essa pós existe. E mais do que isso, é com o melhor custo-benefício do mercado, e ainda assim, caso você não goste, em até 7 dias a gente devolve o valor que você pagou. Essa pós é para você.